Olá pessoal do canal Brasil Notícias, tô chegando trazendo mais informações pra vocês, eu sou Rio Gley Fagundi, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje é 17 de setembro de 2020, na descrição do vídeo você encontra o link pra esta matéria. Presta atenção nisso que eu vou ler pra vocês. Ó, Marco Aurélio, Marco Aurélio suspendeu o depoimento obrigatório de Bolsonaro ali, né, imposto por Celso de Mello e ainda fez mais um pouquinho além disso. Ó, presta atenção, deixa eu abrir aqui pra vocês, aqui, rapidinho. Marco Aurélio suspende o depoimento de Bolsonaro em inquérito sobre interferência na PF. Marco Aurélio não só, né, suspendeu o depoimento do presidente, como também suspendeu o inquérito, gente. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperta o sino nas notificações, na descrição tem conta bancária, se você curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador, um colaborador. Faz tempo, faz um tempinho que Marco Aurélio, ele vem mudando, assim, né, a forma dele administrar ali, a postura dele, né, ali no STF. Vamos à matéria? Vamos lá. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu nesta quinta-feira, 17, hoje, a tramitação do inquérito que investiga a interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Um inquérito esse, gente, que eu já expliquei pra vocês por A mais B, que não tem nem pé nem cabeça, não tem prova, não tem materialidade, não tem absolutamente nada. A decisão vale até que o plenário da corte analise o recurso apresentado pela Advocacia Geral da União contra a decisão do ministro Celso de Mello, que determinou o interrogatório presencial de Bolsonaro. A designação da data do julgamento cabe ao presidente do STF, ministro Luiz Fux. A AGU defende que seja assegurado ao presidente o direito de por por escrito em tratamento exonômico adado ao Michel Temer em 2016, ou seja, Observe a organicidade do direito processual mostra-se inadequada atuação individual objetivando aferir o acerto ou não de entendimento do relator. Averso à autofagia cabe submeter ao pleno agravo formalizado para uniformização do entendimento, despachou Marco Aurélio. Enfim, é um negócio danado, né gente? Vamos ver aqui. A Polícia Federal já havia chegado a intimar Bolsonaro a depor na próxima semana. Considerada a notícia da intimação para a colheita do depoimento entre 21 e 23 de setembro próximos, cumpre por cautela suspender a sequência do procedimento, de forma a preservar o objeto do agravo interno e viabilizar manifestação do Ministério Público Federal, completou o ministro. O recurso chegou às mãos de Marco Aurélio porque o relator do inquérito, Celso de Mello, está de licença médica até o próximo dia 26. O Supremo aplicou a regra de substituição de ministro em caso de afastamento. A norma prevê que o relator, se entrar de licença, seja substituído pelo ministro mais antigo do colegiado, que no caso é o Marco Aurélio, que por acaso se aposenta em julho. Junho é julho do ano que vem. Está aqui a matéria. Gente, é importante prestar atenção aqui num fato. Bolsonaro não está se negando, tá? Bolsonaro não está se negando aqui a fazer o depoimento. Ele quer simplesmente é que se cumpra, que se respeite a autonomia que o presidente tem, que é de responder por escrito. Aconteceu isso com Michel Temer, que inclusive Michel Temer chegou depois que ele saiu da presidência, chegou até a ser preso por conta de tudo aquilo e tal. Quer dizer, num caso que você tinha prova, você tinha um monte de coisa, gravação, blá blá blá, o camarada teve o direito de responder por escrito. Por que o presidente Bolsonaro, em um inquérito que não tem absolutamente um fundamento, tem que ser obrigado a depor pessoalmente? É a falta daquilo que a gente chama de proporcionalidade. Para um caso, um caso mais complexo, com mais prova, com mais, vamos dizer assim, com mais conteúdo, você ou suspende, ou dá um monte de benefício, blá blá blá. Agora, no caso, no processo do presidente, que não tem prova, não tem... Até o próprio Sérgio Moro, que é quem soltou as coisas, chegou a dizer que ele não tinha nada a ver com o assunto, que quem abriu o inquérito não foi ele. Então, são coisas meio estranhas que a gente vê. Aí você vê, o Celso de Mello, pega, sai de licença, depois de estar de licença, dá uma canetada lá. Aí vem cá, desculpa, não, é que o despacho já estava pronto. Peraí, se o despacho estava pronto, antes dele sair de licença, ele poderia ter feito isso como o último ato antes de sair de licença. Não poderia? Não. Ele sai de licença, passa alguns dias, aí depois é que resolve soltar o negócio. Gente, é linguista, é pra encher a linguista, é como se dissesse que o brasileiro fosse trouxa, idiota, alguma coisa nesse sentido. Bom, tá aqui, uma coisa é certa, Marco Aurélio tomou a postura certa. Suspendeu aí tudo. Na verdade, Marco Aurélio só precisava, assim, pela lógica, Marco Aurélio só precisava suspender a questão do depoimento. Não precisava suspender a questão do inquérito. Mas ele suspendeu logo tudo de uma vez só. Tipo assim, não, já que é pra gente evitar problema, vamos logo suspender logo tudo. Eu confesso que eu não sei como eu olho pra questão do Marco Aurélio. Eu não sei, acho que o Marco Aurélio, não é que ele virou bonzinho, gente, mas eu acho que o Marco Aurélio tá olhando pra o fim de carreira do Celso de Mello e tá vendo como é que o Celso de Mello tá terminando a carreira e como é que ele vai ser lembrado depois. Acho que ele já começou a avaliar. Fala, cara, o Mello tá melando tudo. O cara vai deixar aí... Quer saber uma coisa, hein? Rapaz, eu vou mudar a minha postura aqui, mas não é porque eu sou bonzinho, não. É porque eu quero sair do STF pelo menos com 10 centavos de moral. E talvez seja por essa razão que o Celso... Porque é bom lembrar, gente, que o Celso de Mello, ele... Não, o Marco Aurélio, desculpa. O Marco Aurélio, lá atrás, foi ele quem, se não me falha a memória, a pedido do PDT, suspendeu a prisão em segunda instância. Lembra que quase soltaram Lula depois do Dias Toffoli, foi lá e revogou e tudo, derrubou a eliminar? Então, né? Tem que lembrar dessas coisas aí. Agora, que eu acho que, na verdade, ele tá mudando a postura dele única e exclusivamente porque ele não tá gostando do que ele tá vendo em relação ao Celso de Mello no sentido de fim de carreira, como vai ficar, a biografia deles, né? Porque, enfim, vamos esperar pra ver como é que isso vai ficar, né? Uma coisa é certa, não é a primeira ação dele em relação, assim, coerente. Ele foi contra o negócio do inquérito lá, né? Então, vamos ficar atentos, gente de olho, pra compreender toda essa narrativa que tá se estendendo aí, né? Ninguém vai dar uma de inocente e dizer, ah, mudou. Não, né? Porém, de um jeito ou de outro, ele tá seguindo a regra corretamente, tomou uma ação correta. Bolsonaro, no momento, não vai precisar fazer o depoimento, até porque é bom lembrar que a própria PF, o delegado da PF, usou a esperteza também, né? E achou um dispositivo ali que desobrigava a presença de Bolsonaro. Então, de um jeito ou de outro, né? Vamos aguardar. Lembrando, gente, Bolsonaro não está se negando a depor. O que ele quer é depor por escrito, como manda o figurino, como diz a regra, né? E ele tem essa autonomia pra isso, né? Então, canal Brasil Notícias, gente, daqui a pouco. Não sei se vai dar tempo eu trazer outro vídeo, que daqui a pouco eu vou pra academia. Mas, tô indo. Fui!